Gente, realmente, a coisa é séria, viu? Rapaz, hoje realmente, Andaraí tá debaixo d'água. Moço, bem agradeço, viu? Eu, aqui pra nós, viu? Moço, muita água. Gente, hoje é 10 de... Hoje é 10 de mar. Realmente, hoje, Andaraí, porque choveu à madrugada. Olha a situação aqui. Meu amigo, aqui é a ponte que dá acesso ao suspeito. E, realmente, a água aqui tá acima, uns 4 a 5 metros de água, viu? Aqui, a ponte que não tá submersa, não tem condições de você passar. A cidade tá ilhada. Ninguém passa aqui, viu? Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. O cabi, realmente, Andaraí, do jeito que tá, menino. A água tá invadindo a cidade. Olha pra lá. A água tá invadindo a cidade aqui. Olha pra mim. Olha pra mim. Mocê, realmente, olha. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Meu amigo, realmente, é algo fora do comum que eu tô vendo aqui hoje, viu? Nunca vi não, aqui está enchente, marca a água, fazer o que está fazendo, realmente é, deve ter chovido aqui uns 500 milímetros hoje, para cegar essa quantidade de água que está aqui, realmente amigo, é, vou lá, é, vou lá, isso aqui para eu até sair. Realmente, realmente hoje o negócio aqui, sério, viu, nunca vi água, algo igual, viu, moço, tem água, agora vou lá para outra ponte, viu.